Música Mais de 2 mil estudantes votaram na noite desta terça-feira pela greve contra a presença da PM na USP Hoje, ao andarmos pelo campus, temos a sensação de que voltamos no tempo Cenas como essa só eram vistas nos anos de chumbo Foi uma luta muito forte do movimento estudantil ao longo de sua história que a universidade conseguisse ser autônoma De certo modo, a PM na universidade acaba cumprindo um papel que deveria ser da guarda universitária e de outros mecanismos de segurança que deveriam ser elaborados pela reitoria A questão da PM no campus é a conduta A gente é contra porque a maioria dos estudantes daqui embora a população não ache isso, não acredite nisso da faculdade de filosofia, letras e ciências humanas são pessoas que vieram na periferia e conhecem de perto a conduta da polícia que é racista e opressora Eu estou aqui há cinco anos e é a terceira vez que eu estou vendo um movimento radical acontecer Na minha opinião, esse movimento ocorre porque não há um canal de diálogo institucional entre a reitoria e trabalhadores, estudantes e os demais servidores da universidade É PM no campus, isso tem que ser debatido No dia do assassinato dos estudantes da FEA, a PM estava presente aqui na USP Não foram enviados, por exemplo, a quantidade de viaturas que foram enviados quando houveram para prender supostamente três usuários de drogas O suposto criminoso que assassinou os estudantes da FEA vai ser solto hoje Então eu não vejo tanta motivação assim para que a PM defenda a segurança pública aqui na universidade Antes de tudo, eu sou absolutamente favorável ao movimento de ocupação da reitoria da Universidade de São Paulo Achamos que é um absurdo a implementação de uma política repressiva com mais de 400 homens do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar dos grupos de operação especial da Polícia Militar, etc que impôs, nessa manhã, a partir das 5 horas da manhã no mesmo momento em que estava acontecendo um processo de negociação com a reitoria uma dinâmica que está por fora do diálogo ou do diálogo entre as partes que querem negociar como o movimento se colocava Eu não estava na ocupação e eu acordei às 5 da manhã com a primeira bomba que estourou então eu ouvi o grito dos meus amigos dizendo que o choque estava no CRUSP E estudantes saíram para o CRUSP denunciando a presença da polícia no campus merrando, dizendo polícia no campus, polícia no CRUSP Onde eles jogaram a bomba foi no lugar onde habitam mães e haviam crianças, inclusive, que moram no CRUSP Existiam pessoas que estavam na manifestação posterior à invasão da reitoria pela PM e foram detidas, pessoas que foram detidas na delegacia por desacato à autoridade por questionarem essa medida repressiva que não tem paralelo nem mesmo na ocupação de 68 Vamos, vamos Tem dois alunos ali Eu sou aluna, acabei de passar no mestrado, estou me formando, mas não posso ficar de roupa fechada, desculpa Eu chorei, acabei chorando hoje de manhã, sabendo o que estava acontecendo Isso é um crime da polícia, é um crime A presença no campus da polícia militar é um absurdo É uma questão que não ocorreu nem mesmo durante o regime militar Essa arbitrariedade, essa violência contra os estudantes, contra aqueles que estavam lutando Por isso a nossa opinião e a nossa posição da defesa intransigente dos estudantes contra essa repressão absurda do governo Alpo CHAMA A POLÍCIA 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 CHAMA A POLÍCIA